Hoje vamos comer uma leitorinha, eu dividi ela para poder pegar o gosto, porque ela estava congelada, aí eu faço um pepeiro aqui com cebola, ketchup, não ketchup não, mostarda, limão, eu vou pôr agora, alho Esqueci o nome, e umas ervinhas, que vai deixar uma cozida para pegar o sabor, e depois vou pôr ela ali agora, vou dar uma pré cozida para depois assar E o assado, olha, olha a minha leitorinha Deve estar gostosa, vou provar e depois eu conto para vocês